E aí galera, hoje vai ser um vídeo curto, estou dirigindo, indo para o trabalho e vou contar uma história que aparentemente não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje no mundo eu estou vendo as notícias aqui dos Estados Unidos sobre o ataque terrorista na França e tal bom, eu vou contar a história para vocês e aí depois vou fazer a ligação hoje acordei, como sempre, muito cedo, 6h30 da manhã, estou indo ao trabalho, estou no hotel, vou para o elevador entro no elevador, longos 11 andares até a parte de baixo do hotel entro no elevador, entram mais duas pessoas comigo, na descida acabo ali todo mundo entrando no elevador quando eu vi era eu e mais quatro ou cinco pessoas dentro do elevador aí todo mundo, como sempre, no seu celular e tal, preocupado com aquela cara fechada ninguém falando com ninguém, nem bom dia, o que aqui não é algo muito comum porque todo mundo deseja um bom dia e tal, o pessoal é muito educado às vezes você está caminhando na rua e as pessoas pegam e param para te dar oi eu te cumprimento ou eu te olho nos olhos, é bem interessante, é um processo cultural que tem aqui nos Estados Unidos aí paramos no quarto andar antes de chegar no térreo, o pessoal com aquela cara de mau humor porque está todo mundo atrasado e tinha uma senhora esperando no elevador só que ela deixou as coisas dela atirada, atirada assim no chão, assim tinha a mala dela e tal e ela demorou para vir, mas ela não entrou no elevador, ela ficou arrumando as coisas dela tentando catar as coisas dela e não entrou no elevador e a porta começou a fechar todo mundo impassível dentro do elevador, todo mundo olhando e sem saber o que fazer não dava para saber se ela queria mesmo entrar no elevador ou não porque ela estava só coletando as coisas dela, mas pô, parem e pensem, né? é óbvio que ela queria entrar no elevador, né? O que ela ia estar fazendo ali no hall do elevador aí, agora que eu reparei que nesse vídeo, além da usual cara de sono eu estou parecendo um queixudo, né? porque a câmera está no GPS, o telefone está me filmando debaixo, mas enfim aí o que eu fiz? Eu estava também no meu mundo, no meu planeta, mas eu estava com o jornal na mão então assim, e eu, bom, azar que eu estou atrasado, eu só estiquei a mão e travei a porta para ela abrir e a senhora, e todo mundo me olhou tipo assim, putz, o que você está fazendo, cara? e a senhora ficou surpresa, pegou assim, terminou de arrumar as coisinhas dela bem rapidinho e entrou no elevador aí ficou aquele momento de desconforto, mas a senhora pegou, olhou para mim e disse assim muito obrigado, eu realmente aprecio a gentileza, obrigado naquele momento todo mundo meio que se olhou assim, tipo pensando pô, por que eu não fiz isso? e by the way, a minha reação foi muito natural, porque eu sou uma pessoa que eu procuro ser gentil, porque imagina cara, você está trabalhando você está no seu ambiente de trabalho, você está no hotel mesmo que vocês não estejam com seus amigos você não tem por que ser mal educado com uma pessoa, concorda? você não tem por que ser grosseiro cara, eu paro do princípio que é o seguinte todo mundo comigo começa 100% a maioria das pessoas começa assim você precisa conquistar a minha admiração, a minha amizade ou a minha confiança, como as pessoas falam eu não, todo mundo começa pra mim pô, eu estou te conhecendo, você começa 100% à medida que você vai fazendo cagada, você vai decaindo na lista de prioridades ou de amizades ou tal é assim que eu funciono, não estou dizendo que está certo porque já me ferrei muito então gerou aquele clima do tipo assim, né só que o que aconteceu? aquele gesto, e eu não estou dizendo que é nada demais ou muito importante, por quê? porque hoje em dia, principalmente no Brasil a gente vê uma pessoa devolvendo dinheiro ou devolvendo alguma coisa que foi achada e elogia, como se fosse uma coisa maravilhosa cara, isso é básico atenção pessoal, isso é básico isso não tem nada a se elogiar a gente tinha que se envergonhar de não fazer isso ok? então, todo mundo ficou naquilo mas o que eu notei é que assim todo mundo meio que mudou a cara em vez de ficar assim, tenso todo mundo meio que sorriu e tal e aquilo disparou ou fez um trigger, né? na atitude daquelas pessoas o que que aconteceu? quando a gente foi descer, o normal aqui é todo mundo pegar e sair rápido do elevador mudou o que que aconteceu? as pessoas que estavam no elevador uma começou a tentar fazer com que a outra fosse a primeira a descer não, por favor, você todo mundo começou a se cumprimentar e sorrir e ser gentil com a outra pessoa instantaneamente assim, ó e eu impressionante como mudou e aí eu vi que as pessoas se desejaram um bom dia e tal e saíram no elevador e o mais engraçado os caras que estavam bem cisudos saíram e aí tinha uma senhora da limpeza ali e eles estavam com uma garrafa plástica em vez de jogar a garrafa plástica ou dar pra ela colocar no lixo o cara pegou a garrafa plástica dele e mais um papel um saco de plástico tipo, papel que estava na mão dela e disse bom dia e colocou lá aí vocês vão me perguntar tá, André mas o que que isso tem a ver com o problema da França e tal? bom cara é o seguinte eu vi por cima mais ou menos sim, os atentados foram terríveis coisas abomináveis né e aí eu vi também pessoas postando meu GPS postando que nossa os franceses estupraram e violentaram mulheres da região na época da guerra e tararau tararau cara primeira coisa não condeno nada não julgo nada não acho certo nada por quê? primeiro porque na verdade eu não faço parte desse conflito a maioria de vocês também não faz não tem ideia do que está acontecendo lá apesar de vocês leem vocês leem muito ok eu também leio e assisto o vídeo mas a questão é a seguinte a gente não está vendo isso a gente não tem famílias a gente não perdeu familiares lá a maioria de nós perdão aqueles que sim mas mesmo aqueles que estão envolvidos a questão é a seguinte cara num conflito dessa magnitude existe sempre dois lados sempre dois lados sabe então assim o ataque terrorista matou gente inocente? sim a guerra e os franceses na região mataram gente inocente? sim e o que eu sinto é que o grande motivador disso que está acontecendo é a mesma coisa que aconteceu no elevador estava todo mundo se olhando de mau humor se odiando praticamente e às vezes falta só um gesto que é o gesto de compreensão então eu acredito que essa guerra essa violência é causada por uma coisa só talvez não seja nem maldade vocês vão pensar ah mas terrorista é um bando de gente má não cara eu acho que é ignorância é falta de informação falta de cultura talvez falta de família é muita dor que essas pessoas passam todos eles tu imagina um cara que se amarra ok já sei onde eu estou indo se amarra numa bomba que vai punir infiéis e ir pra um paraíso suposto deles que também não discordo cada um tem a sua fé isso não é maldade cara isso pode ser mais tipo loucura ou ignorância entende? essa é a minha visão não estou dizendo que eu estou certo mas o que eu digo pra vocês é o seguinte todo mundo agora está colocando a bandeira da França e eu acho correto até minha irmã colocou a bandeirinha da França lá e não coloquei só porque eu não tenho saco pra nem tempo pra fazer isso às vezes tipo estou gravando vídeo enquanto dirijo aqui com essa cara totalmente amassada a questão toda é que é ok mas cara o terror ele se torna muito mais visível e televisivo quando ele acontece na França porque é uma cidade extremamente turística linda mítica oh a torre Eiffel imagina botar a torre Eiffel abaixo aí agora rolou aquele hoax porque não sei o quão é verdade aquilo que os caras queriam destruir o Cristo Redentor mas cara tem gente morrendo nessa guerra há muito mais tempo e essas pessoas também são pessoas vítimas dos aliados não só dos terroristas não existe terrorista e aliado e força do bem existe dois lados ok na minha opinião lutando por ideias diferentes e municiados com muita ignorância e dor e interesses religiosos políticos e de poder eu acho que é mais isso então cara sangue é vermelho sangue não é azul branco e vermelho sangue é vermelho derramado na França por não muçulmanos ou nas regiões onde existem populações islâmicas então o que eu o que eu digo pra vocês é no dia a dia a gente deveria praticar mais compreensão e ser menos ignorante porque a gente é muito ignorante todos nós todos nós então é isso queria fazer esse comentário rápido aí que não foi tão rápido mas sou solidário as vítimas familiares das pessoas na França também sou solidário as pessoas que morreram antes disso e que virão a morrer né porque tipo os russos atacaram a região lá com os helicópteros dele aí derrubaram um avião russo cara isso é uma guerra uma loucura sem fim eu acho honestamente que falta muito assim cada um cuidar da sua vida acho que falta atividade sexual pra essas pessoas sinceramente né bom tem uma teoria que diz né tem duas teorias uma que diz que tudo que o ser humano faz é em função de dinheiro e a outra diz que na verdade é em função de sexo ou reprodução aí você não dizia o que tem a ver isso cara simples dinheiro te traz vantagem competitiva na hora de lutar por uma fêmea pra procriação ou por um macho né whatever eu acho que tudo isso cara é loucura poder e ignorância tá então fica aí divagação pura que nada aconteça no Brasil que a gente não se envolva com relação a só a favor ou não de trazer refugiados honestamente como eu falei no começo cada um cuida da sua vida eu acho que a gente devia não receber por quê só porque isso vai trazer mais problema problemas pro Brasil não que eles sejam culpados de nada eu sou da teoria que é o seguinte eu cuido dos meus protejo os meus e se puder ajudar os outros sem me prejudicar sempre faço meus amigos sabem disso às vezes até me ferro por ajudar mas enfim mas abrir as portas aí eu acho que vai ser meio complicado pra gente tá bom galera beijo Karina tô mandando beijo sempre tá e é por tua causa você não tem dado like ou comente comente nos vídeos de olho a motinha beijo galera e é por tua